Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal E hoje galera trazendo para vocês Mass Effect Andromeda, que é um jogo que está disponível já pelos assinantes da EA Access E hoje estou trazendo o gameplay para vocês para ter as primeiras impressões do jogo E é o seguinte galera, aqui eu já estou mexendo no tudo, é o som, vou colocar estéreo mesmo Vamos colocar esse surround cara, que eu estou aqui no esqueminha aqui A ajuste da área da exibição está ok E eu acho que já está tudo tranquilo galera Lembrando galera, que esse daqui é um jogo que está disponível Mas muitas pessoas estão, está virando até meme na parte do game Que é o seguinte As animações, as animações da face dos personagens está meio cômica Está meio robótica, meio diferente O cara a hora que vai pegar uma arma não faz aquela expressão de raiva Ele faz uma expressão assim, ele faz uma expressão diferente Só que nós vamos ver, para crer, vamos ver se isso é real Então vamos lá Temos aqui, início rápido Scott Ryder E início rápido Sarah Ryder No caso, ou tem a criação de personagens aqui também Deixa eu ver aqui, a criação de personagem Eu vou criar um personagem do meu jeito Porque eu não vou na história aqui Vamos fazer a criação Vamos começar diferente Porque normalmente sempre as pessoas começam da outra forma Mas vamos lá É fundamental escolher a equipe certa para complementar os pontos fortes e fracos do seu personagem Experimente Nossa, as várias configurações de esquadrão Galera, é um jogo que a gente estava esperando bastante Foi feito muito barulho sobre o jogo Espero que essas partes aí de ser o personagem meio cômico, cara Não atrapalhe tanto, né Personalizar a aparência Padrão, aparência personalizada, ó É, eu acho que... Vamos lá para escolher treinamento Eu acho que não tem muito o que fazer, galera Vamos ver Ah, dá para mudar a raça aqui, cara Olha lá a raça É, galera O rosto está bem... Nossa, cara Por ser um jogo novo, lançamento O jogo não está muito legal, galera Desculpa Isso é uma opinião minha Diga aí vocês depois, tá Vou estar usando essa cabeça aqui dessa personagem Escolher treinamento Segurança Biótica Técnica Liderança Confronto Olha lá, lá tem os detalhes no canto Onde você pode estar vendo, né Então vamos lá Deixa eu ver aqui Operações, galera Eu vou em liderança ou técnica? Biótica Cara, eu vou em técnica Escolher nome Deixar a Sarah mesmo Para ficar bacana Aceitar Sarah Ryder Personalizar irmão gêmeo Cara, tem irmão gêmeo também, cara Vou deixar do jeito que está aqui Personalizar a história, cara Vamos aqui O piloto dos dados de personagem Importar dados de personagem Confirmar e começar o jogo Vamos aí Normal Eu sei que gostaria de começar o jogo Vamos começar o jogo E vamos ver o que aguarda a gente Neste gameplay E, mano, já sabe, né 150 likes é a meta Para este vídeo Põe, cara A trilha sonora A trilha sonora está boa, cara Gostaria muito, galera Que vocês Tivessem a experiência Que eu estou tendo aqui No caso, com o headset Que eu estou aqui, cara Está muito bom o som Vamos lá Vai começar Com certeza, né EA Electronic Arts Uma das empresas Que eu mais gosto B.O.R. Every great moment In our history Began with a dream Each bold leap forward Was achieved by those Willing to do anything To attain it We are All of us Leaving behind Families Homes The very birthplace Of our species Some For discovery To see The unknown Others For a new start But today Whatever our reasons We take the first steps Toward a new future For humanity Today We begin to make our dream Reality Reality To be continued To be continued To be continued Galera, uma pequena apresentação aí Eu deixei o microfone mudo pra não atrapalhar Andrômeda, Mass Effect Andrômeda Cara, particularmente um dos jogos aí que eu tava guardando Mas vamos ver se vai valer a pena, cara Espero que as expressões faciais não atrapalhem, tá? 634 anos depois Data, hora, zero, dia e tal Caraca Olha o tamanho da nave, cara Arca Imperium 20 mil ocupantes Espero que eu consiga trazer a qualidade gráfica que eu tô vendo, cara Que olha Galáxia Andrômeda, destino Habitat 7 no aglomerado Eleus O que é isso? Vamos lá. Olha só, galera! Ah, tá, é uma televisão, achei que era, hã! Cara, o que o pessoal tava falando, realmente, as expressões faciais deles não tem aquela expressão do sentimento, tá? Parece que é uma coisa só, parece que eles sempre estão felizes. Ok. Ó, escolha de tom. A escolha de tom ajuda a definir a sua personalidade. Lógico, casual, profissional, emocional. Cara, como é que é esse negócio aí? Ok. 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 É só um coisa antes de enviar você para o caminho. Vamos testar o implante Sam. Sam, você está assistindo? Sam, você está no online? Sim, Dr. Tepero. Bom dia, Sarah. Você está se sentindo bem? Um abraço. Um abraço, sim. Olá! Créio confirmado. Eu detecto um nível de adrenalina em seu sistema. O implante neurônio está funcionando adequadamente. Você pode explorar espaço sem café. Você está tudo pronto. Vamos nos procurar. Mas você talvez quiser se sentiremos enquanto nós revivimos seu irmão. Isso sempre ajuda a ver uma coisa familiar. Eu não gosto do som disso. Caraca, velho! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, temos um objetivo, galera. Essa é a Korra. Eu estou na Cryobae. Brace para um reset. Todos estão bem? Eu acho que sim. O que aconteceu? Não estamos certos. Os sensores estão escravados. Mas é bom ver ela. Parece que há séculos desde que falamos. Essa é a Pathfinder. As equipes de missões continuam as preparações. Korra, Ryder, reporte para a briga. Você ouviu ele? Vamos lá. Ah, temos um problema aqui. É o Scott Ryder. É o irmão da Sarah, cara. Que no caso é o personagem que a gente está jogando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. Tem que olhar. Dê um segundo para o processador. Ele deve estar aqui. Aí vai ter que liberar ele. É isso. E aí vai ter que ir? Meu irmão está bem? O que está bem? O que está bem. O que está bem? O que está bem? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É, inicialmente galera. Eu estou vendo bastante conversa. Bastante explicando sobre a história. A presença é a ponte de império galera. Pera, olha lá. Temos já um objetivo. Que isso, cara? Usa-la para localizar a caixa. Nela. Eu vou tentar ter leis sobre o segundo conduit. Ei, vamos tentar entrar nela. Eu vou sobreviver os segredos. Entendi. Nós não temos mais tempo. Nós podemos mover um pouco mais rápido. Rápido. Rápido, tenta escanar o todo conduit. Veja para a caixa. O fogo está ficando pior. Não há indicação de uma caixa. Continua olhando. Se não balancear a caixa, nós estamos olhando um completo blackout através do todo arco. Eu sei, eu sei. Rápido, procura a caixa. Vamos lá, vamos lá. Eu não consigo conseguir os circuitos para resetar. Continua a tentar. Caramba, velho. O que que está acontecendo? Acoplado, distribuído. Ah, nada. Acoplado, zero. Fazer varredura. Ah, o nosso objetivo é ali, galera. Ela está fazendo todos os procedimentos. Ah, agora tem do lado ali, galera. Tem que estar aqui. Relais 2C. Aparece o dano da temperatura da caixa. Tivemos! Esse relais! Rider! Você pode ir resetar? Ah, agora temos um lugar aqui, ó. Ah, agora temos um lugar aqui, ó. Está resetado. Ah, já consertamos aqui. Ah, já consertamos aqui. Agora temos outro objetivo, galera. O scanner foi concluído. Tudo destruído, galera. Espere. A aventura começa. Não sei se o seu pai vai ver assim. O cara que conhece o melhor não está dizendo isso. Espere. Toda a integridade na caixa 4 está dentro da sua segurança de segurança. Espere. Cora. Ah, Cora. Vem em frente e nos levam para a caixa. Animaçãozinha básica. Galera, assim, particularmente, na minha humilde opinião, eu estou gostando do jogo, galera. O pouco que estou vendo. Logicamente que tem muito que a gente vê ainda no jogo. A fisionomia dos jogos aí, galera, eu queria que vocês dessem uma olhada e depois vocês falassem para mim, ok? Temos olhos lá fora. Tentando ajustar o arredo de sensor. Alec, por favor. Você pode ser o caminho, mas este é o meu navio. Capitão, o protocolo está claro. Na falta de comunicação com o Nexus ou os outros arcos, nós procedemos para o nosso apontado Golden World. Solid Ground. Parece uma barreira, galera, que isso daí... Alec, eu preciso testar o arredo. Para parar o arredo. Nós temos 20.000 pessoas dorme no navio. Vamos dar uma oportunidade de acordar. Você pode desculpar ela? Pai eu tem um ponto, mas. Solid Ground é muito bom agora. Sim, mas... Muito bom? Não é muito bom. Sim, senhor. Vamos lá. Pessoal, aí está tenso, hein, galera. Deus. É isso nosso mundo golden? É o Habitat 7. Nova Terra, se nós somos sorteos. Todos os nossos scans longa-rena nos disseram que estava na zona verde. Perfeito para a sessão humana. Não parece mesmo. Não sabemos quanto ruim é ainda. Parece que é o nosso melhor resultado. Talvez. Tem apenas um monte no caminho. Sam? O energia do fenômeno está nos sentidos. Planetas condições estão no arredo. Só estamos marunos. Nós somos marunos, 20 000 de siúles nos UH. E quando o poder exce e se esca SA, nós temos que saber se é um harbour seguro. E se não é? Somente encontrar um caminho, será meu trabalho encontrar uma alternativa. Isso é o que nós treinamos. Quer dizer, galera, então eles vão tentar explorar ali aquela terra nova, para ver se consegue, ver se é seguro lá, para estar pousando a base, a base não, a nave, para ver se consegue consertar as avarias. Vamos ver, cara, como é que vai ser a aventura em terra. Um estúbrio, não é? Estúbrio, ele vai na família. Eu acho que eu me abriu em ele. E a japonêsinha aí, tá pra ela, cara. E vamos lá, galera, vamos para uma terra desconhecida agora. Mas, vamos deixar para um próximo vídeo, né, vai depender do feedback de vocês. Se vocês gostaram, já sabem, né, galera, mete o dedo no like, apoia a série aí, tamo junto, é nóis, valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. Eu nunca vou deixar ele esquecer. Não se preocupe, eu acho que Scott vai pegar. É, e quando ele faz, ele vai querer ouvir histórias. Então, vamos lá e encontrar um vídeo.